Vamos lá. Aparecer a reunião extraordinária da conjuntura, conjunto das comissões, comissão, justiça e redação de educação e cultura e das finanças e orçamento e planejamento sobre o projeto de lei 351 de 2020. Por meio dessa mensagem, atrás número 214 de 2020, o senhor governador de estado encaminhou para apreciação dessa casa legislativa o projeto de lei 351 de 2020, que altera a data de comemoração do feriado civil do dia 9 de julho nos termos que especifica. A propositura passou a tramitar em regime de urgência nos termos do artigo 225 do regimento interno a partir da aprovação de requerimento na sessão extraordinária realizada no último dia 19 de maio. Nesses termos, o projeto figurou em pauta segundo a da regra contida no parágrafo 1 do artigo 226, também do regimento interno desta casa legislativa. Cumpre observar que a sua tramitação e apreciação se dão de forma virtual, conforme especifica o ato número 4 de 24 de março de 2020, bem como o ato do presidente número 31 de 30 de março de 2020. No período em que figurou em pauta, o projeto foi alvo de seis emendas e dois substitutivos dos nove deputados sendo distribuídos às comissões em epiga. Com base na linha D do inciso terceiro do artigo 18, combinado com o artigo 68 do regimento interno, o senhor presidente convocou as presentes reuniões conjuntas da comissão supramencionadas para apreciação do projeto em questão. Compete-nos nessa oportunidade, como relator designado, analisar o projeto sobre o seu aspecto constitucionais, legais, jurídicos, financeiros, orçamentais e demérito nos termos regimentais. O projeto altera a comemoração do feriado civil do dia 9 de julho, que celebra a Revolução Constitucionalista de 1932, data magna do Estado de São Paulo, antecipando a comemoração para o dia 25 de maio, excepcionalmente no exercício de 2020. A matéria contida na propositura é de competência estadual, ao lado da Lei nº 9.497, 5 de março de 1997. Observando o disposto da Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, instituiu o dia 9 de julho como data magna do Estado de São Paulo. Assim, a matéria é de natureza legislativa, não havendo exclusividade com a iniciativa, podendo ao governador do Estado. Portanto, dar início à sua tramitação em sede legislativa e obedece aos ditames do artigo 24 do capítulo 47, inciso 2º e 11º da Constituição Estadual, estando ainda de acordo com o artigo 146, inciso 4º do Regimento Interno. Dessa forma, ainda existe óbvio que aprovação sob o ponto de vista constitucional, legal e jurídico. Conforme aponta a justificativa encaminhada, o projeto encontra-se com a recente polícia do governo de São Paulo para enfrentamento da emergente saúde pública com importância internacional decorrente do novo coronavírus. A alteração em questão é benéfica, pois, ao antecipar o feriado civil para o dia 25 de maio, suprime-se um dia útil da semana, em que em momentos especialmente sensíveis de contenção da pandemia da Covid-19, com o objetivo de estimular a permanência da população em seus lares e reforçar a decretação da quarentena do governo estadual. Como se sabe, o feriado civil de 9 de julho diz respeito à data em que teve início marcante a Revolução Constitucionalista do ano de 1932. Cumpre também destacar, cumpre destacar também que no dia 23 de maio, comemoram-se no dia da juventude do soldado constitucionalista, pois nesse dia, no ano de 1932, quatro estudantes foram mortos num confronto com a polícia em São Paulo, quando participava de uma manifestação contra o governo de Getúlio Vargas. A morte de Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, como era conhecida, foi o principal fato que motivou a luta dos paulistas para uma nova Constituição, que mais tarde culminou na Revolução Constitucionalista. De acordo com a justificativa do projeto, a antecipação do verdade civil de 9 de julho não prejudicará a memória e a celebração desse evento tão importante para a história brasileira, uma vez que a alteração proposta, provavelmente somente para o exercício de 2020. Enquanto a medida excepcional em face à pandemia do Covid-19, que abala o mundo todo, especialmente o Brasil e o Estado de São Paulo, dessa forma, o projeto pode ser aprovado, precisa ser estimado e invés. Sob o ponto de vista financeiro e orçamentário, verificamos que a Constituição não deverá gerar qualquer despesa tratando-se a pena de antecipação do feriado já mencionado. Assim, não vislumbramos óbvices ao avanço da propositura sobre o âmbito financeiro e orçamentário. Conforme relatamos as emendas, conforme relatamos o período que figurou em pauta, o projeto recebeu seis emendas e dois substitutivos dos deputados desta Casa de Lei. No tocante às propostas apresentadas, reconhecemos a valiosa intenção dos nobres pares em aprimorar a propositura, porém consideramos que o conteúdo das emendas apresentadas poderá desvirtuar a essência original do projeto. Além de possuir disposição que não guarda uma relação direta ou imediata com a matéria da proposição original, nos temos o artigo 174 do Regimento Interno consolidado. Sim, somos contrários às emendas e substitutivos apresentados. Em conclusão, o projeto deve ser aprovado por necessidade de impedimentos de ordem constitucional, legal ou jurídico, por sua inegável relevância no atendimento do interesse público e também não haver óbvices da natureza orçamentária ou financeira. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação no projeto de lei nº 351 de 2020, contrários às emendas e aos substitutivos apresentados. Sala das Comissões, 20 de maio de 2020. Relator Carlos Eduardo Pinhatari. Somente isso, presidente.